Desafio do salário mínimo Salário mínimo de 1.500 euros na Itália contra o salário mínimo de 1.500 reais no Brasil E vamos começar pelo queridinho da galera o iPhone 15 Pro Max que aqui na Itália custa 1.250 euros Com o mês de salário mínimo aqui na Itália eu consigo comprar um iPhone 15 Pro Max e ainda me sobra 250 euros No Brasil custa 9.200 reais E com o salário mínimo brasileiro eu preciso trabalhar 6 meses para comprar um iPhone 15 Pro Max Playstation 5 Playstation 5 aqui na Itália está custando hoje 450 euros Com o mês de salário mínimo aqui na Itália eu consigo comprar 3 Playstation e ainda me sobra 150 euros No Brasil o Playstation 5 está custando 4.000 reais E eu preciso trabalhar 2 meses e meio para conseguir comprar um Playstation 5 no Brasil Se você quer saber quanto custa alguma coisa aqui na Europa deixe nos comentários que eu vou te responder E não se esqueça de se inscrever no meu canal Drone DJI Mini 4 Pro Aqui na Itália está custando 1.080 euros Aqui na Itália eu precisaria trabalhar um mês para comprar um drone e ainda me sobraria 420 euros do meu salário No Brasil o mesmo drone está custando 9.500 reais E eu precisaria trabalhar 6 meses para conseguir comprar esse drone JBL Xtreme 4 Aqui na Itália está custando 350 euros E com o mês de salário aqui na Itália eu conseguiria comprar 4 JBLs e ainda me sobraria 100 euros Já no Brasil a mesma JBL está custando 3.000 reais E eu precisaria trabalhar 2 meses para poder comprar a mesma JBL Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo E não se esqueça de me seguir E até o próximo vídeo Fui!